Olá, eu sou a Michele Catoia do site Cachorro e Você. Sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vim trazer cinco raças de cachorro para vocês que precisam de donos muito experientes, tá? Só lembrando que raças não são padrões definidos, também tem a personalidade do cachorro. Mas isso vai ser muito importante para você ter uma orientação sobre quais são as características, mais ou menos, que deverão ser apresentadas nessas raças, tá? Então fica até o final desse vídeo para saber um pouquinho mais sobre essas raças de cachorro. Muito bem, gente! Então é o seguinte, a primeira raça de cachorro que precisa de um dono muito, muito, muito experiente para lidar com ele é o Chouchou. Vocês sabiam que ele foi o cachorro até do Sigmund Freud? Pois é! Então eles precisam, mesmo para donos que já estão acostumados com ele devido ao seu temperamento forte e muito independente, podem apanhar um pouquinho do adestramento ou da firmeza que precisa ser feito. O Chouchou era considerado como um leão e ele tem várias características muito selvagens, tá bem? Então vocês precisam aí tomar cuidado. Outra coisinha também que acaba enfatizando isso é que ele não escolhe uma família como sua dona, mas sim um dos membros apenas. Então muitas vezes ele não respeita os demais. Então cuidado aí a hora que você escolher um Chouchou para ser seu, tá bem? Se você for uma pessoa que não é muito firme com o cachorro e cede as suas vontades, talvez uma dessas cinco aqui não será a sua melhor opção. A segunda opção aí de cachorro que precisa de um dono muito firme é o Akita. O Akita que foi personagem daquele filme, que foi inspirado naquele filme, sempre ao seu lado. Lindo, né? Lindo filme que a gente chora horrores. Pois é, o Akita também tem uma personalidade muito, muito independente e com características bem selvagens. Então isso acontece que ele, apesar de ser muito dedicado ao dono como apresentado lá no filme, né? Ele também tem aquela característica de não obedecer. Por isso que a outra pessoa que pegou ele para dono não conseguia controlar. E ele ficava voltando a fazer o que ele decidiu fazer. Então presta muita atenção aí para a pessoa que for ter o Akita como raça, tá? Ui, escuta, quem é dono é o ser humano, não é cachorro, né? A próxima raça que eu vou falar para vocês é o Catarrola Cor. Catarrola Cor é considerado cão leopardo. Muito famoso na Louisiana. Ele é da Louisiana dos Estados Unidos. Linda raça. Um aspecto bem exótico, né? Eu vou deixar aí a fotinho do lado para vocês darem uma olhadinha. E esse cachorro, ele tem um apego e também é muito obediente, porque ele é estilo pastor. Porém, ele tem uma atividade, ele é muito ativo. Ele tem um metabolismo muito acelerado. Ele é um cão que precisa de muita, muita atividade. Então se você deixar ele confinado, ele vai perder todas as características de dependente e de tudo. E vai sobressair a característica do tédio e pode até vir a ser bem agressivo. Então tome muito cuidado aí, que devido a isso, ele acaba sendo um cachorro que pode precisar de muita firmeza para lidar. Tá bem? Outro cachorro muito, que você precisa ter muita firmeza é o Doberman. O Doberman é um cachorro com as características de guarda muito marcantes na raça. E depois de um tempo da sua idade, quando a idade chega, ele acaba não lembrando mais muito das pessoas e até do seu próprio dono. devido a super pureza de raça que veio, por muito cruzamento. Então graças a isso, ele se torna um pouco mais perigoso. Então você tem que tomar muito cuidado como você trabalha com o seu Doberman e quão firme você vai ser, ou experiente você vai ter para conseguir lidar bem com essa raça. Todas essas raças que eu estou falando para você, né, são raças que têm essa tendência. São raças ótimas, com muita característica positiva e que se você quiser ir trabalhar bem direitinho, você pode tê-la. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para acompanhar aí um pouquinho mais sobre assuntos de cachorro e humanos. Tá bem? É, a última raça e uma das que mais precisa de experiência é o Fila Brasileiro. Ele é proibido até em alguns outros países. É uma raça também que tem muito marcante a proteção, né, o cão de guarda na sua raça. Então ele é muito guarda. É uma função dele, entendeu? Que é a natureza dele. Só que ele tem um potencial de destruição muito grande, porque ele é um cachorro muito musculoso, muito forte. E também é muito, extremamente independente e teimoso. Então ele pode obedecer muito, desde que você saiba como lidar com ele. Extremamente imponente e muito legal também, se você souber como fazer para lidar com elas. Então tá aí as cinco raças que precisam de cães, de donos extremamente experientes para lidar com as facilidades. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha trazido conteúdo a mais com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.